Música Ia segunda lorantolo fulane, diretor nacional de gestão orçamento no finança, Ministério Saúde declara, daudou ne la ia onafundo ato transfere paciente baliur, rodihalo tratamento. O sítio saune representante povo e a Parlamento Nacional Hateten continua a fofiar o governo da CIA, liuliu a Ministra Saúde e Fon, rodibuca a solução do problema refere. O sítio saúdo e o governo constitucional deve estabelecer a educação, nós temos a fofiar a Ministra Saúde e Fon com esperança que a Síria tem que resolver o assunto no dia, também temos a expectativa do povo, esperança do povo, os sítio saúdo e o governo constitucional deve estabelecer o governo constitucional. Liliu, o ministro da Saúde deve ser forte, e o espírito da capacidade de fazer, e a responsabilidade de fazer o serviço do povo timor, O deputado da ONU é que a parte da oposição não suporta o governo constitucional, mas é que o deputado da oposição defende o povo Timor-Leste e a área do outro. O orçamento de contingência é para depois a transferência é muito bom, mas a gente quer dizer que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. O Ministério da Saúde, a gente acompanha a notícia de Horkaland, diretor da ATT-KTAC, e tem dívidas para hospitais e estrangeiros, então agora é o selo de dívidas. E a gente acompanha o portal de transferência, hoje na execução do Ministério da Saúde, em total foi executado de 45%, e se a gente vai fazer a aquisição de serviços correntes, se a gente vai fazer a execução de 23% não inclui obrigação, que se a gente vai fazer a obrigação, foi 22%, significa a execução que aquela. Mas a preocupação também é que o senhor diretor, o cargo do Ministério da Saúde não tem dívidas, então a gente vai fazer a preocupação. A genteoltado, a gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer a comunicação,ところ a gente, boat e outras pessoas, irem você fazer o tratamento até a Indonesia, até a Malésia e até a Singapura, mas o governo vai fazer a política, não vai fazer pelo menos uma casca para a nossa vida. Porque a gente vai fazer essa saúde, ele vai fazer isso, porque a gente vai fazer isso. o Santocon Sanulurecin Rua, o de transferir paciente baralho o de ralo tratamento, mas bem-vindo a Tinané, aloca-deit o Santoconen. Execução Orçamento Geral do Estado de Tinané, Ministério refere-se a alocação o montante Toconen Nulurecin, no Execução foi em atingir por cento o Rat Nulurecin. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, de Iemen.